A TV Menorá apresenta Deus fala com você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida Assista agora Olá, hoje dia 25 de julho E vamos aqui para a nossa leitura do nosso devocional Hoje o devocional volume 4 Estamos aqui da Editora Avento Sul Hoje o texto tem o título O Alvo Se estudamos a vida de Moisés e do apóstolo Paulo Vemos que eles foram homens de alianças com Deus Mesmo vivendo em períodos diferentes Velha e nova aliança Fica evidente o objetivo de vida desses homens Obedecer e implantar o reino de Deus na terra Deus falou com os dois E lhes deu ordens que foram imediatamente aceitas e cumpridas Hoje A palavra e o Espírito permanecem iguais Conforme em Hebreus capítulo 13 versículo 8 Jesus nos comprou com seu sangue puro Pagou nossas dívidas com o Criador Nos deu redenção Justificação Reconciliação com o Pai E nos deu seu nome como penhor Leia em João capítulo 14 versículos 13 e 14 O alvo de Deus é nos governar Conforme em Filipenses capítulo 2 versículo 5 até 8 E através de nós governar a terra Ele está falando com você agora Pare Peça orientação pela palavra e oração Tire um tempo com o Senhor Qual o seu alvo? Leia em Filipenses capítulo 3 Do versículo 8 até o versículo 14 E você descobrirá Deus te abençoe Boa revelação Deus fala com você